TV Artilheio É do Ceará, adivinha quem foi Arthur Garoto Arthur, o Garoto Arthur abre a contagem na Arena Castelão No cruzamento do West, ele subiu Juntamente com o zagueirão do equipe do Tricolor de Aço Ele cabeceou no canto direito do goleiro Matheus Inácio Que nada pode fazer Oh Arthur, se tem gol do artilheiro ele assina porque o gol é teu Arthur Olá torcedor Alvinegro, aqui é o Arthur, esse gol foi pra vocês Vai buscar lá dentro, Matheus Inácio pela primeira vez e coloca no centro E começa tudo de novo Danilo Jogada que começou com o Pio, achando o Ricardinho na direita O Ricardinho tentou o cruzamento Eram jogadores do Ceará e do Fortaleza brigando pela disputa E a bola ia sair em linha de fundo pra tiro de meta Só que o Wesley não deixou Foi na linha de fundo e cruzou O Wesley é canhoto, de pé na direita Colocou na cabeça do Arthur Meu amigo Arthur na área de cabeça, na fase que tá Da cabeça dele adivinha pra onde foi Canto direito do Matheus Inácio pro fundo da rede Balança a rede, balança o placar no Castelão Agora tá lá, Ceará um Arthur, Fortaleza nada Do time Alvinegro, escanteio, escanteio Lá pela esquerda, a favor da equipe O do Alvinegro, o Juninho na cobrança Bateu no primeiro pau, bala bateu na saca Gol, Arthur Olha o gol Arthur Gol É do Ceará É do Alvinegro, Arthur Arthur O artilheiro O garoto, o artilheiro marca o segundo gol da partida Não tem Não tem moleza para o Arthur dentro da grande área O escanteio cobra Arthur A bola bateu na saca, sobrou com ele Arthur Empunhou para o fundo do barbante E se tem gol do artilheiro, ele assina Porque o gol é até o Arthur Olá, torcedor Alvinegro Aqui é o Arthur Esse gol foi pra vocês E pela segunda vez, Matheus Inácio de Ligo Vai buscar lá dentro, coloca no centro E começa tudo de novo, Danilo O Ricardinho bateu o escanteio A defesa se batia com o ataque do Ceará Na primeira trave E nesse desvio que aconteceu na primeira trave A defesa do Fortaleza ficou atônita E a bola sobra pro artilheiro, né? Sobra pro cara que sabe fazer gol Arthur, um toque na bola pro fundo da rede Balançando a rede, o placar do Castelão Agora tá lá Será dois Fortaleza nada Esse rapaz nunca é pra sair do ataque Alvinegro O Charles na vira, o Manuel Sátiro É todo mundo ligado, César É o mundo todo, tá todo mundo ligado Obrigado a você, torcedor Olha o Lípio Angara, tá bola tocada Lípio vai recuar a bola Mais uma vez, não está colocado a teta lija Vinha jogada aqui na pomba direita Procura do Tinga na grande área Cabeceou na grande área Olha o Gustavo Amarcaro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Do tricolor de ação Gustavo Esse também não perdoa Diminui o placar aqui na Arena Castelão O Gustavo Camilson, número 9 E se tem gol do artilheiro, ele assina Porque o gol é teu, Gustavo Oi, eu sou o Gustavo Esse gol é pra você, Toshida Tricolor Vai buscar lá dentro Coloca no centro e começa tudo De novo, Everson A bola cruzada na área O Tinga escorou de cabeça Pro meio da área Quem chegava era Gustavo Ele dividiu a bola junto com a zaga A bola foi morrer no fundo No gol, não deu pro Everson segurar Diminui o Fortaleza Tem uma sobrevida ainda na decisão 2x1, Ceará ganha TV Artilheiro Pegada no centro e até chapa O Tinga O Tinga